Oi pessoal, voltei a gravar vídeo de compras novamente, está aqui as compras que eu fiz hoje, tá? Acabei de chegar no supermercado, eu comprei no supermercado Pingo Doce e eu gastei 127 euros, tá? E hoje eu vou mostrar a nota e vou falar cada preço de cada produto, cada item que eu comprei, né? Pra vocês entenderem melhor a diferença dos preços daqui, né? Pra poder entender. Então vamos começar aqui o vídeo, né? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação em todos os vídeos que irei postar por aqui. Compartilha com os amigos e comenta aqui o que vocês acham, se valeu a pena o que eu paguei, se acharam caro, se acharam barato, tá? Pode comentar aqui e deixa aí o seu like e compartilha. Então vamos começar o vídeo. Pessoal, eu vou começar mostrando aqui, primeiramente, a nota, tá? Olha só, eu paguei o valor de 127,45 cêntimos e eu tive o desconto, né? De 41,51 euros, né? Então, eu, né? Particularmente, eu gostei muito. Hoje eu encontrei bastante promoção. Então vamos começar aqui. Eu comprei um quilo de farinha de mandioca, porque eu já tenho outro pacote aqui em casa, tá, gente? Eu comprei só porque, pra não deixar acabar, eu amo farinha de mandioca. E comprei 10 quilos desse arroz. É da marca Pingo Doce, gente. Aprendi a fazer compras aqui em Portugal, comprando, né, as coisas da casa. Essa marca Pingo Doce, gente, é muito boa. Todos os produtos são bons e vale muito a pena. Sem falar que num preço que é bem mais barato do que outras marcas, né? Então, eu comprei 10 quilos de arroz. Vamos pra cá. Aqui eu comprei 2 quilos de açúcar. Aqui são 2 quilos de feijão, porque eles são 500 gramas, ó. E todo o produto, né, esse aqui também é da marca Pingo Doce. Comprei a maionese, também da marca Pingo Doce. Ketchup também. E aqui, gente, é o azeite, né, não é da marca Pingo Doce, né, do gado. Porque ele tava em oferta, gente. Tava por 2 euros e 49. Então, eu achei muito bom. E como ele é grande, é de 500 ml, ó, não é mais do que 500, é 750 ml. Então, valeu muito a pena. Comprei 2 caldo quinó, tem da marca Pingo Doce. Eu não troco esse caldo quinó por outra linha de jeito nenhum. Comprei um de carne em cubo e um de galinha. Aqui eu comprei 3 latas de atum, da marca que não é Pingo Doce, mas é boa também. Tá bem oferta, por isso que eu comprei. Se não tivesse, teria comprado a Pingo Doce. E comprei esse milho, a Sofia gosta. É da marca Pingo Doce também. Aqui é colorau, que se chama pimentão doce, mas aqui eu tenho o nome, é colorau. E cominho, que é tempero. Comprei esse quilo de sal. Esse aqui também é sal refinado, que é mais fino também, é do Pingo Doce. Esse aqui é uns bolachinhas com recheio, tipo biscoito, do Pingo Doce. Tava em oferta também. Esse óleo não é da marca Pingo Doce, gente, mas tava com oferta muito boa, mais barata do que a do Pingo Doce. Então, eu comprei 3, né? Valeu muito a pena. Comprei aqui 2 coca do Pingo Doce. Aqui eu comprei 3 pacotes de pão de forma. Ó, 2. Encontrei 3. E esse aqui é pão de leite, que é da Sofia. Comprei 2 tabacos de chocolate da Pingo Doce, gente. Isso aqui é barato demais. 49 cêntimos, se eu não me engano, é 58 cêntimos. Depois eu vou olhar na nota pra confirmar. Comprei também essa de bolacha aqui, gente. Maravilhosa. É muito boa ela. Ó, comprei esse outro pacote. São 2. Comprei esse aqui de marshmallows pra Sofia, que também tava no precinho bom. Esse iogurto aqui da Yoko, né? Que a Sofia alérgica a leite, mas graças a Deus tá melhorando. E esse aqui ela toma e não tem alergia de nada, graças a Deus. Tá, aqui já aberto um, que ela quando chegou já tirou. Ó, comprei 2 tablets. Foi ela que soltou. Aqui é manteiga. Também é Pingo Doce. Olha só. Comprei 3 litros de suco. Tá bem Pingo Doce. Tá, então agora eu vou mostrar aqui as verduras. Aqui, gente, eu comprei esse. Isso aqui não era pra eu ter comprado, né? Foi fazer compras de alimentos. Acontece que esse conjunto aqui de porcelana, gente, tava num preço absurdamente impossível não comprar. Comprei isso aqui por R$3,99. Olha só, é de cerâmica. Uau, virou aqui, se não quebrou, não quebra mais. Olha só, é de cerâmica. E é o conjuntinho, né? Esse pequeno, esse maior e o outro. Então, assim que eu vi, eu disse, não, vou levar. Comprei um lincinho só pra provar da Maggi, porque eu não tinha de chame dessa linha Maggi. Então, eu comprei um pra provar, que o Arxip gosta. Aqui é salsa. Comprei um pacotinho de salsa. Aqui é a abrovinha. Aqui é cheiro verde, que é coentro. Comprei duas beterralas, que aqui em casa tem. Comprei aqui, ó, que é alface. Aqui é cenoura. Tudo embalado. Aqui é... Ai, esqueci o nome, gente. Brócolis. Pra Sofia. Comprei tomate. Comprei só três grandes, porque tinha bem pouco lá. E eu já tinha comprado essa semana verduras. Então, eu comprei só pra dizer que eu comprei. Aqui é banana. Aqui é batata. São três quilos. Batatinha. Aqui é laranja. Alho. Aqui é cebola. Eu comprei também esse saquinho. Aqui, gente, mandioca. Ai, sou apaixonada por mandioca. Macaxeira, né? Gostou que acham aipim. Ai, aqui. Esse aqui, esses iogurtes são pros meninos. Pra Ana Clara e o Alex. Comprei essa calabredinha aqui no Sorice. Aqui chama Sorice, que é pra mentolher feijão. E aqui foram as carnes que eu comprei, tá? Aqui, gente, olha só o preço. Eu comprei uma galinha inteira. Essa galinha é velha. Dois euros e cinquenta e sete eu paguei. Já é cortadinha. Só vou limpar, né? Se é pra congelar. Então, eu comprei uma, duas, três, quatro, cinco. Comprei cinco frangos, né? E aqui não é frango. Aqui é costela. Costelinha, eu acho, é de porco. Aqui é vitelão. É carne de boi, gente. Ó, comprei também pra fazer sopa. A Sofia ama. E também serve pra guisar, né? E aqui tem esse, que é de porco. Olha só. Também é pra guisar. Aqui é frango. E eu comprei também uma coxa de peru que eu vou fazer no forno. Que eu vou até gravar pra vocês. Como é que eu faço no forno sem catar alumínio, gente. Que uma delícia. Aqui é uma perna de peru que eu vou fazer no forno. E aqui, fosse produto da limpeza. Só comprei só realmente o que estava faltando, gente. Isso aqui é sabão em pó. Rende 85 lavagem líquido. Não é em pó, né? Acostumado no Brasil comprar em pó, eu falo em pó. Mas não é em pó. É líquido. E rende 85 lavagem. Então, é muito econômico. O meu sabão líquido tá acabando. Então, eu comprei. E esse amaciante, gente. Maravilhoso da Confot. Não tô fazendo propaganda, tá? Mas vale a pena. Ele é muito cheiroso, né? Sofia também tá usando. Não tá tendo alergia de nada, graças a Deus. E o preço estava muito bom. Aqui comprei... Isso aqui é pra lavar... Tipo esfregão. Pra lavar a panela. Tipo bombil. Comprei outra escova de dente da Sofia. Pra trocar, né? Que já tá no tempo de trocar dela. Comprei esse papel higiênico. Que aqui ainda tem. E comprei um shampoo. Que eu achei muito barato. O precinho que tava. E esse aqui é um detergente. Que é pra prato. Então, foi isso, gente. Tudo que eu comprei, né? Por esse valor. Eu vou agora ler pra vocês os valores que estão aqui na nota. Gente, se eu for ler essa nota aqui todinha. Pra vocês explicando o valor de cada item. Vamos passar uma hora de relógio aqui no vídeo. Então, pra não acontecer isso. Eu vou filmar bem devagarzinho. A lista toda. Que aí você dá pause. E vai vendo o nome e os valores. Fica bem mais prático. Do que eu ficar aqui falando. Nessa lista imensa. Até vocês também vão ficar sem paciência. Então, gente. Olha só. Vou começar aqui. Mostrando bem devagarzinho. Pra vocês verem os valores. Tá bem? Fica bem mais prático. Do que eu ficar falando. Lendo, falando. Até eu ficaria logo impaciente, né? Com tanto tempo. Com a lista dessa. Olha só. E assim fica bem mais prático. Você dá uma pause. E vai vendo. Ó. Pronto. E aqui foi o valor total. Que eu paguei com desconto, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Das minhas comprinhas. Né? Comenta aí. Fala o que você achou. Se realmente. Esse valeu. Eu paguei 27 euros. Daqui nessas compras. Valeu a pena. Ou não. Tá bem? E não esqueça. Deixar aí o seu like. E aí?